Jeremias capítulo 21, o anúncio da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maceias, o sacerdote, dizendo, Pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem, pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse, assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia, e contra os caldeus que vos têm cercado fora dos muros, e a juntalosei no meio dessa cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes dessa cidade, assim os homens, como os animais, de grande pestilicência, morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que dessa cidade restarem da pestilicência, e da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida. E ferirei a fio de espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a esse povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade, há de morrer a espada, ou a fome, ou da pestilicência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá, e terá sua vida por disposto. Porque pus o rosto contra essa cidade, para mal, e não para o bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele queimará fogo. E a casa do rei de Judá dirás, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim, diz o Senhor, julgai pela manhã justamente, e livrai o espoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Contra vós que dizeis, quem descerá contra nós, ou quem entrará nas nossas moradas, e eu vos visitarei, segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. E acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá a tudo que está em redor dela.